E andra, oi Não, não tem medo, porque a outra pessoa não quer logo Vai devagar, vai Minha filha, e anda, meninas, obrigado, eu estudo Em primeiro lugar, obrigado, Deus Obrigada, minhas famílias, obrigado, tudo Que luta para minhas filhas, mesmo a distância, que reza para minhas filhas Obrigada, minhas estúdios Obrigada, minha fé permanece sempre Hoje, amanhã e sempre Obrigada, obrigada, de coração, obrigada, obrigada Que anda, tá bem? Que anda, essa tá recuperando os povos Pior que a passa, em nome de Jesus que está curada Olha ali, Leandra, que está ali, tá andando em casa, tô e Leandra Eu só preciso de moleta, que anda, que anda, se tem, agarra a moleta Anda mais uma, vai Que vagar, tá bem? Não, eu vou já ser bem aqui, mãe Obrigada, Rosa, de Deus Obrigada, Rosa, de Deus O milagre de Deus está curada E essa é a paixinha Obrigada É que está pastrada na espanha, se me vai ver Obrigada Obrigada Devagar, Leandra, tá bem? Devagar E nós estamos na recuperação E tá ficando mais melhor ainda que se me está Minha filha está melhor E há 12 meses operado, corre tudo bem E o Aze é grande E ele também anda cada vez mais Não, Alexandre, não faz isso, vai Tens que cortar bem Já disse que vim Fica tudo Levanta, ela vai sentar aqui, vai Senta em cima do bloco, vai Levanta, não Deixa, não, anda, senta em cima do bloco, vai Ela vai sentar ali no banco Leandra, agradecer, desato aí Agradecer, descober, tudo que o ministro Reza para nós Que estava ali no lado Família, as turcas Estava lá no lado Agradecer, Deus Em primeiro lugar Que eu ando Fala Essa sou eu Fala O que eu ando Vou pôr a câmera 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 Segura Segura Obrigada O que eu ando O que eu ando Faz de para mim Obrigada, Gilson Boys. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que têm dado apoio, mesmo de longe, mesmo de perto, por conversa, por gesto, por tudo que eles vêm apoiar. Obrigada. Não tinha que mostrar a nós. E ontem que andam. Hoje foi dois dias que é, levanta que andam. É que precisamos de uma mulher para andar. É que precisamos de uma mulher para andar para pedir a Deus com fé. Conte-se tudo o que alguém fez com fé. Conte-se. Milagre. Conte-se. Deus fica bem. Obrigada, senhor. De coração. De coração. Para quem deseja a morte à minha filha, é a meleca a Deus. Para quem fala mal de mim, mas eu disse mais aquilo que não comete crime. Porque hoje a mãe está comendo crime e nunca com a minha filha nem com ninguém. A mãe luta para a minha filha. Ele anda. Luta. Não tive de ser forte. Tive de ter coragem. Tive de lenta. Momento mais difícil é a vida. Mas não disse que me vêm a Mão. okeir das criações. Ele tão sonhando. O wiariu em Deus nunca sabe... No número um. Está ma peitão. É isso? É a crie para a minha filha, estragabá-la rostro para a Quarterbra. Ele pian para a minha filha desmangar de água, tudo para morrer. Mas Deus é grande, é que todos que são, mas a maioria que eu gostei, nem a minha filha, não está fazendo milagre, para a minha filha, nem que está agrada, ninguém para crer, quem que crer, está crer, esse coração, esse vontade. Obrigada a nós tudo, nós, nós, não estamos, mas a minha filha, só Deus que está pagando a nós tudo, que ele tem o tempo para nós. É que a sua dinheiro, que está conta, a família é que a sua de sangue, se eu não falo a minha filha, a minha filha é que a sua de sangue é a família. Alguém a mãe, a reza para a avó, a reza para o filho com fé, que durou no momento difícil, é grande, coisa que faz, já? Eu agradeço a nós, por isso que a minha vida. Beijo grande, também para nós tudo, já? Beijo grande, obrigado, nós fica com Deus, Deus te protege, Deus também te protege, nossa família sempre, tudo nós que pedimos para o nosso filho, Deus te guarda, nós te guarda, nossa família. E nada de uma do que está acontecendo com os filhos, nem nossa família. Deus fica direto, eu sou todo abençoado por Deus, amorinhos, que confiam em mim, que acreditam em mim, que hoje amaram realmente, mas que acontece com amor, em crê, nem em mim é desejo, obrigado de coração. Tamo junto, Deus fica direto. Beijo mais um mês, a todos, Deus fica bem, tchau. Tchau, 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 tchau. Puxa. Já me deixa ficar mais feliz com essa possibilidade. O que é o que é o que é? E chega de ser a publicação Pois a boca Cosa que eu vou dar noção Música Tira, vai. Lá na terra castelão, lá na terra castelão, marra para cima de língua, marra para cima de língua. Riva de nossa raça, vamos lá. Lá na terra castelão, marra para cima de língua, marra para cima de língua, marra para cima de língua. Riva de nossa raça.